Pessoal, boa tarde, quem fala é Ramiro, QRA, Pato de Borracha, da Unatrans, União Nacional dos Transportadores, Rodoviários e Autônomos de Carga, tá bom? 31 de maio de 2018, aproximadamente 16 horas, 16h30, tô aqui de frente pra forma de bolo, pro estádio Mané Garrinche, tá? Os primeiros patriota cargueiro aí começaram a chegar, tem chapéu virado, tem o baú, né, caixa de metal, tem um amigo do bitrem, do grão, tem um amigo só do cavalinho, tem outro chapéu virado ali, tem a muriçoca, tem a van, tem, ah lá, tem mais, baúzinho, e tem um 1113 valente ali, carga seca, tá bom? O pessoal tá chegando, mas infelizmente quando o pessoal começa a chegar pra representar, também chega a polícia do Hollenberg aí, pra começar a anotar a placa de carro, fazer uma ameaça velada, né? Tudo a mando do vampirão, que tá morrendo de medo, a gente não tem medo não, a gente vai pra cima, que é facão no toco, beleza, pessoal? Tamo esperando aí quem puder, venha quem não puder, fique na sua região, mas todos vocês representam, tá bom? Tamo junto, tudo de bom! Tamo junto, tudo de bom!